É simplesmente um luxo, o Laçando dos Reis eu vou lá Ai que loucura você é, que gostoso você faz Teu carinho me seduz, teu abraço me satisfaz Bate forte a emoção, dentro do meu coração Só nós dois não vai e vem, chama em grande e gol em Me excita, me excita Meu amor quero mais, me excita, me excita Pagos tudo demais, me excita, me excita Meu amor quero mais, me excita, me excita Pagos tudo demais Ai que loucura você é, que gostoso você faz Teu carinho me seduz, teu abraço me satisfaz Bate forte a emoção, dentro do meu coração Só nós dois não vai e vem, chama em grande e gol em Me excita, me excita Meu amor quero mais, me excita, me excita Pagos tudo demais, me excita, me excita Pagos tudo demais, me excita Pagos tudo demais, me excita Me excita, me excita, me excita Meu amor quero mais, me excita, me excita Pagos tudo demais, me excita, me excita Meu amor quero mais, me excita Meu amor quero mais, me excita, me excita Pagos tudo demais, me excita, me excita Meu amor quero mais, me excita, me excita Pagos tudo demais Quem sabe dança, quem não sabe, só balança E minha galera Eu tô vendo o cantal dançando bom demais aqui Segura mais uma vez na bateria aí Mandar um abraço aqui pra o Jô que tá bem Filmando tudo aqui O homem que filma até onde cê quiser, viu Casamento, batizado, velório, qualquer coisa